Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de compras, não levei vocês comigo para dar uma volta no açaí, mas vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei lá, a minha compra toda e quanto que ficou a minha compra esse mês de outubro. Então se querem saber, vem comigo para o vídeo pessoal. Então gente, vamos começar aqui pela parte das carnes. Eu comprei aqui, uma, duas, três peças dessa carne aqui, paleta, estava 13, 12,99 kg. Comprei também um pacotinho desse coração aqui, coração de frango, comprei um pacote de cupim, estava 13,90 kg. Comprei dois pacotinhos desse Nuggets, um pacote desse aqui da Perdigão e um desse aqui da Aurora. Vou ver qual dos dois é mais gostoso, gente, que da próxima aí eu compro só de um. Comprei quatro pacotes de coxa, um, dois, três, quatro pacotes de coxa. Comprei três filé de peito, três pacotes de filé de peito. Comprei dois pacotes de pão de queijo, 80 gramas cada um. Comprei três pacotes dessa batata palito, gente. E aqui, gente, ó, eu comprei três vidrinhos desse de iogurte de coco. Comprei um desse aqui de Activia, né, estava barato lá, seis e pouco esse vidro aqui, ó. Com um e duzentos e cinquenta gramas, é quilo, né, um quilo e duzentos e cinquenta. Comprei um vidro desse aí de iogurte. Comprei três vidros desse aqui, ó, de leite fermentado, gente. Então, aqui acabou que eu juntei carne com frios, né, de carne e frios que eu comprei, gente, foi isso daí, ó. Tá? Essas coisas aí que eu falei com vocês. E agora, gente, eu vou passar a feira, tá? Mostrar pra vocês aqui a feira que eu fiz, tá bom? Gente, de feira, eu fiz aí essa feira aí, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Comprei cebola, dois quilos, dois quilos e pouquinho. Comprei um repolho. Ó, vocês vão conferindo o preço aí, tá? Comprei, deixa eu ver quantos quilos aqui. Dois quilos e trezentas e pouquinho de pera, tá, gente? Comprei dois quilos e meio de laranja. É, não, isso é mexerica. É mugote, aquela mexerica mugote, tá, gente, que eu comprei. Comprei manga. É quatro quilos, quase quatro quilos e meio de manga. Comprei essa batata aqui, ó, gente, ela é boa pra fritar. Ela fica sequinha. Aí eu comprei aqui, ó, dois quilos, quase dois quilos e meio dessa batata asterix. E dessa branca, né, pra fazer purê, fazer rosca, fazer essas coisas. É muito bom também ela. Aí eu comprei o quê? É, três quilos e pouquinho dela, tá, dessa batata. Comprei dois molhos de espinafre. Meu esposo tava doido pra comer espinafre. Tá? Comprei dois molhos. Comprei alho. Vou mostrar pra vocês os preços, que aí vocês aí, vê aí, mais ou menos. Comprei abobrinha. Três abobrinha italiana, né? Comprei três coco. Ó, vou mostrar o preço aqui do coco aí, aí vocês veem aí. Ó, comprei laranja. Tava um e quinze. Comprei quase cinco quilos, gente. Deu cinco e pouquinho, tá? Rasgou aqui o preço. Mas deu cinco e pouquinho. Comprei cenoura, gente. Cenoura deu uma baixada boa. Ó, um e vinte e nove, né? É, o quilo. Comprei cinco cartelinhas dessas, gente. Ó, de ovo de codorna. Lá tava dois reais, tá? Com trinta. E comprei dois alfaces. Claro, pessoal. Não pode faltar alface, né? E também, gente, comprei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O tomate também deu uma baixada boa, né? A minha filha que pegou o tomate. Ela é uma desesperada pra lá de tomate. Aí pegou, ó. É... Aí, gente, eu tô sem meu óculos. Acho que quase cinco quilos que ela pegou aí, ó. Tá? E limão, gente. Ó, peguei também. Peguei. Ó, o limão tá caro demais, gente. O quilo, né? Acho que aqui tem um quilo e meio. Ó, de limão. E... Comprei também, gente, duas bandejinhas dessas aqui, ó. Assim. E comprei também duas bandejinhas dessas aqui, ó. De uva. A outra tá por aí, aí. Afora. Mas eu comprei duas dessas. Tá bom, gente? Gente, o que eu comprei de feira foi isso aí, ó. Tá? Gente, de produto de limpeza, coisas assim, né? Associados à limpeza. Eu comprei um pacotinho desse aqui, ó. Desse frebão, né? Esponja pra lavar vasilha. Com quatro. Comprei um rolinho desse aqui, ó. De saquinho. Pra embalar coisas pra pôr no freezer, né? Sem saquinhos. Comprei esse daqui, ó. Pra pôr lixo, né? Pra pôr no lixeira de banheiro. Lixeira menorzinha. É de 15 litros. Comprei 100 desse. E comprei 50 desse daqui, ó. Esse aqui é de 50 litros, tá? Esse aqui acho que vem 50 no pacote. 50 sacos, tá, gente? É de 50 litros. Esse aqui é pra lixeira de cozinha. E comprei dois pacotes de assolão, né? Bombril. Comprei um desse azulinho aqui, ó. Multiuso. Comprei uma... Um óleo desse aqui lubrificante, né? Pra máquina. Pra mim pôr na minha máquina. Quando precisar. Comprei duas águas sanitárias Santa Clara. Comprei um sabão em pó desse aqui, ó. Tixam IP. Dois quilos, né? Comprei um fósforo. Comprei um... Três desse aqui, ó. Perfume de casa. Minha filha gosta muito de usar. Quando ela tá limpando a casa, gente. E eu também gosto muito de usar. Depois que eu lavo o banheiro. Eu jogo um pouquinho no tapete. E fica perfumadíssimo o banheiro. Muito gostoso. Então, comprei três. Comprei seis. Detergente. Quatro desse azulinho. E dois brilhante. Tá, gente? Comprei também duas lâmpadas, tá? Que eu tô precisando aqui em casa. Sempre queima lâmpada. Então, tem que ter de reserva, né? Comprei também duas lâmpadas. Então, de limpeza e associados, é isso aí, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte dos biscoitos, né? Essas coisinhas. Comprei aqui, ó. Cinco salpete. Porque eu não achei aquela torrada, gente. Que eu sempre compro lá. Da Erlan, eu acho. Ádria. Aquela torrada Ádria. E eu não achei. Então, comprei o salpete. Porque eu também gosto muito de salpete. Eu e meu esposo, né? Comprei sete salpete desse aqui. Pra gente tomar café. A minha filha pegou aqui três, seis, oito biscoitos desse aqui, recheado. Da Erlan Moré. Comprei um panetone com frutas. Comprei cinco pipocas, né? Dessa aqui de 80 gramas. Não comprei o pacote desse mês. Até porque lá também nem tinha fechado. Eu comprei só cinco dessa aqui. Comprei dois pacotes desse aqui de bala. Dessa balinha de ursinho aqui, ó. E... Comprei aqui, ó. Nove pacotinhos de salgadinhos. Tá, gente? Isso aí, ó. Assim, digo, lousemazinhas foi só isso daí mesmo. Tá, gente? Então, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês o restante das compras, né? Comprei quatro pacotes desse arroz. Cinco quilos. Comprei três açúcar. De cinco quilos. Três pacotes. Comprei sete litros desse aqui de óleo. Desse aí, ó. Concórdia. Comprei um pacote desse aqui de batata palha. Oitocentas gramas. Tava dez reais lá, gente. Dez e pouquinho. Comprei dois pacotes de amendoim. Comprei seis caixas de chá. Comprei um pacotinho desse aqui de louro. Comprei um desse aqui, ó. Tempero, né? Comprei dois quinoa de galinha. Comprei dois quinoa de galinha. E aqui eu comprei... Vou dar uma volta aqui, né? Aqui eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotes de feijão. De um quilo. Comprei um pacote de farinha de mandioca. Comprei um pacote de farinha de roça. Comprei um macarrão desse aqui de parafuso. Comprei um pacote desse aqui de pimenta calabresa em floco. E comprei um pacote desse aqui, ó. De orégano. Ele é bem grandão, gente. Dá uns três meses esse orégano pra mim. Bastante que vem nesse saco. Comprei um óleo de coco. Comprei uma azeitona dessa aqui. Comprei oito, doze, treze caixinhas de gelatina. E um refrigerante. Também desse aqui. Minha filha comprou, porque ela disse que quer tomar, né? E eu não tomo muito refrigerante, não. Mas ela toma. Aí, ó. Aqui, suco. Três, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e um. Comprei vinte e um desse suquinho aqui, freche. Comprei duas colgate. Dessa aqui da menorzinha. Que aqui em casa já tem duas. Então, comprei só mais duas. Comprei um desodorante desse aqui. É cremoso, né? Ele é de creme. Comprei... Acho que quatorze sabonetes, tá, gente? Nem tirei aqui do saco, não. Ó. Comprei quatorze sabonetes. E comprei também um... É... Um creme desse aqui, ó. Hidratação intensiva. Comprei... É... Um condicionador. Desse aqui, suave. E comprei um shampoo dois em um. Desse aqui, ó. Da Darling. Tá bom? Então, gente. A compra foi isso daí. Vocês viram, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora quanto que ficou aqui minha compra. Então, gente. A minha compra, essa compra toda aí que eu fiz, com feira, com carne, R$ 765, tá? Valor a pagar, R$ 765. E foi isso aí, gente. Se gostaram do vídeo, deixa o like, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal. E no mais, beijos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.